Então, vamos fazer hoje um vídeo bem prático Porque andei dando uma olhada aí nos vídeos anteriores Tá de... não é? Um pouquinho Então como eu prometi no vídeo anterior Vamos deixar as coisas um pouco mais assim organizadas, pé no chão Pra gente com essa história toda de jornada do despertar Simplesmente viver melhor Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi pessoal! Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho que é o meu próximo evento Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba Do dia 16 a 24 de novembro O amor é o poder É um retiro que está imperdível, gente Nove dias de tempo de qualidade comigo Eu sou professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo Pessoal, não se esqueçam, esse daqui é o link do curso de meditação que eu fiz Oito vídeos especialmente para você, completamente gratuito Se você ainda não acessou, acessa aqui através deste link, ok? Então vamos lá Hoje a gente vai falar de 10 dicas na sua jornada para o despertar Dica número 1 É algo que eu tenho repetido bastante, né? Ame o seu personagem Trate o bem Então, lembra do exercício do vídeo anterior? Falar sobre você mesmo na terceira pessoa? Pois é Esse personagem é um personagem É a Ana Paula É o Pedro O Paulo É a Cris Olha para ele Veja as qualidades que ele tem Veja que pessoa interessante Você pode ser amigo, amiga dele Que Quais são as qualidades? Quais são Essas características que são únicas do seu personagem E trate o bem Apaixone-se por ele Do mesmo jeito que Deus se apaixonou por você Porque Deus se apaixonou por você E entrou em você Para viver essa existência E todas as experiências Graças ao personagem Você vive tudo o que vive Então vamos lá Como eu tenho dito Trate o bem Alimente o bem Leve ele para passear Leve ele para fazer as coisas que ele gosta Seja a melhor companhia Deste personagem Número 2 Divirta-se Com absolutamente tudo Por quê? Do mesmo jeito que tem um filme passando na sua cabeça Isso aqui que a gente chama de realidade Também é um filme De todos os tipos Às vezes tem tragédia Às vezes tem filme policial Às vezes tem até mesmo um terror Um thriller Mas a gente pode se divertir com tudo Como quem assiste um filme As coisas em si Não tem tanta importância assim E quando a coisa começar a assumir um pouco de importância demais Simplesmente perceba Perceba Que de fato Está tudo bem De fato você tem um chão para pisar A força da gravidade existe Você não entrou dentro de um buraco Nem saiu voando De fato Tem ar Você pode respirar Seu corpo ainda funciona De fato Está tudo bem Não está acontecendo muita coisa Afaste-se das histórias mentais E comece a achar engraçado Perceba Onde que está a graça naquilo ali E saiba Que mais dia menos dia Seja lá o que for que você estiver passando Vai se apresentar para você como uma bênção Pode não ser agora Mas ali na frente daqui a pouco A bênção se mostra Pense em tudo que já aconteceu com você na sua vida Como no final das contas Foi uma bênção Sempre assim Então a gente não tem que esperar A gente pode se divertir E achar graça Hoje Número 3 Esqueça os conceitos Eles não têm tanta importância assim Talvez você seja como eu Que gosta de estudar De ler De entender E a cabeça funciona E faz esquemas E listas Mas saiba Que não tem importância nenhuma Porque diante de todo conhecimento Que a gente tem Na hora da prática É o que vale Na hora do relacionamento com alguém É que você vê Se você sabe alguma coisa Na hora de se comunicar bem É que você percebe Na hora de olhar uma pessoa nos olhos Segurar nas mãos Estar com ela Na hora de você mostrar firmeza Nas amizades Na família Ou mesmo com um total desconhecido É aí que vale Tudo aquilo que a gente pensa Que sabe É uma enorme ilusão É uma enorme biblioteca Às vezes que a gente tem na cabeça Com livros empoeirados E os conceitos Os conceitos mudam todo o tempo Se a gente se permite Mudar de ponto de vista Se a gente se permite Alterar o olhar Sempre que possível Esses conceitos Eles se tornam obsoletos Do dia pra noite Então Esqueça os conceitos E simplifique a sua vida Número 4 Conduza a sua atenção A essa região aqui E sinta Se você quer saber Se uma coisa é verdade Ou mentira Não precisa muito Não é aqui Que você vai descobrir isso Mas é aqui Existe Aquilo que a gente chama De intuição Feeling Está por aqui Feeling significa Sentir Sentimento Então a gente sente A gente percebe A verdade Ou não A gente percebe Existe algo em nós Aqui Olha Que funciona como uma bússola E diz pra gente A direção Pra onde ir A verdade Está no coração Número 5 Pratique A coragem Eu falei agora há pouco Que a verdade Está no coração Não é Coragem Significa Agir Pelo coração Então não pensa muito Vá Se uma experiência Se apresenta Diante de você Tenha certeza Que essa experiência Apareceu aí Como uma oportunidade De alterar O seu ponto de vista É É aquela história De expandir a consciência Né Mas eu estou dizendo agora Alterar O seu ponto de vista Abrace As experiências Não tenha medo não Não tenha medo De amar As pessoas Não tenha medo De Simplesmente Experimentar Pergunte-se O que pode acontecer Comigo Que não seja Próprio De acontecer Comigo Não existe Nesse mundo Uma coisa Chamada Injustiça Porque Injustiça Seria como dizer Que Deus Ou O Absoluto O Criador De tudo Que existe É injusto Será Que isso é possível Será que é possível Que Uma inteligência Plena Seja injusta Com você Se algo Te acontece Simplesmente Acontece Como bênção Como uma oportunidade De alterar A sua visão Seis Não ouça As histórias Da mente Bom Isso pra você Já é o básico É o beabá Aqui do canal Então você vai perceber Que a mente Te apresenta As histórias Esse ponto de vista É aquele E aquele Outro E se eu fizer isso Isso pode acontecer Aquilo E aquilo Outro Então diga Minha querida mente Eu sei Que você está Querendo me poupar Que você está Querendo me avisar Do que pode acontecer Eu entendi Fique tranquila Eu vou agir Com cautela Mas Vou agir Com coragem A partir Do que diz O meu coração Número 7 Esvazie-se Não é possível A gente aprender Nada Se tiver Com a cabeça cheia Então a gente Tem que abrir A cabeça Quando a gente Abre a cabeça A gente abre O coração Junto É uma coisa Que acontece Simultaneamente Às vezes As pessoas Dizem pra mim Ah O meu coração Está fechado Eu tenho dificuldade De sentir Dificuldade de amar Bom Abra a cabeça Tem um Dito Que diz assim Cabeça É como paraquedas Só funciona Se estiver aberto Pois é Abra a sua cabeça Mas pra abrir A gente precisa Se dar aquela esvaziada Como que faz isso? O que eu uso Pra me esvaziar É a natureza Os pés no chão Apoiar numa árvore Abraçar a árvore Água O mar As cachoeiras O vento As montanhas E a natureza Leva tudo embora Quando eu ponho os pés no chão Tudo que eu não quero mais em mim A terra leva E quando eu sinto o vento Lá em cima na montanha Tudo que eu não quero mais Esses pensamentos Simplesmente eu deixo o vento levar E quando a gente usa os sentidos O tato A visão do belo O aroma O som da natureza Dos passarinhos Quando a gente está lá E se entrega pra isso Você só permite Que tudo se esvazie E a sua cabeça Inevitavelmente vai abrir Número oito Respeite-se Isso significa Que você não precisa Aturar Absolutamente nada Não precisa Essa ideia De que eu tenho que sustentar Isso veio pra mim Então eu tenho que segurar essa onda Olha, até tudo bem Se for isso Que o seu coração está pedindo Mas se não Se algo estiver realmente te incomodando Te fazendo mal Respeite-se Porque se você não se amar Ninguém mais vai te amar E se você não se respeitar Como pode exigir respeito de alguém Então se algo estiver incomodando Literalmente Levante-se e saia Literalmente Você não precisa dizer nada pra ninguém Justificar nada Você não precisa justificar nada Por exemplo Tá muito quente aqui Eu me levanto E vou lá fora O meu corpo Tá um pouco desidratado Eu vou até ali E bebo um copo d'água Não é assim? Pois bem Se algo te incomoda Se algo te desrespeita Se algo te agride de alguma forma Levante-se e saia Simples assim Número nove Haja como se você fosse Deus Como assim? Qual é o nosso conceito de Deus, né? Deus ama Deus perdoa Deus quer o bem de todo mundo Deus é pacífico Deus Simplesmente é Então Se eu quero encontrar O despertar Se eu quero caminhar A jornada do despertar Quem que eu devo imitar Se não Deus Então Eu ajo De forma pacífica Eu amo A mim mesma E as outras pessoas Eu busco a paz Eu busco o respeito Eu perdoo E eu sigo o meu caminho Da forma mais simples possível Dez Saiba Que não há nada de errado Quando eu digo isso As pessoas contestam Como assim não há nada de errado? E aquela guerra não sei aonde E as criancinhas morrendo de fome Em outro lugar E as injustiças sociais E a destruição da natureza Como assim não há nada de errado? Bom Não há nada de errado Tem dois pontos de vista Os quais eu vou falar melhor No próximo vídeo Que é o último Mas nesse momento Apenas saiba Não há nada de errado Existem as histórias da mente Que são a mais pura ilusão Existe a realidade que a gente vê E quando a gente está Diante da realidade Que a gente vê Na postura Dos outros nove itens Que eu já falei E agindo Pelo coração Eu posso pensar comigo Não há nada de errado Não há nada de errado E o que eu posso fazer Diante desta situação? Porque se de fato As crianças que estão passando necessidade Em algum lugar Os idosos que estão passando Outras necessidades em outros lugares A natureza sendo destruída Algo realmente fala com você E mobiliza o seu sentir E o seu coração Então, haja com coragem E vá até lá E faça o seu melhor Não há nada de errado no mundo Tudo, 100% São experiências Que conduzem ao final da nossa jornada Ao tal do despertar A mudança do nosso olhar Do nosso ponto de vista Do nosso ponto de vista